Eu vou fazer a liga e quando eu irei a botar Eu vou fazer a liga e quando eu irei a botar Eu vou fazer a liga e quando eu irei a botar Eu vou fazer a liga e quando eu irei a botar Eu vou fazer a liga e quando eu irei a botar Eu vou fazer a liga e quando eu irei a botar Eu vou fazer a liga e quando eu irei a botar Eu vou fazer a liga e quando eu irei a botar Eu vou fazer a liga e quando eu irei a botar Eu vou fazer a liga e quando eu irei a botar Eu vou fazer a liga e quando eu irei a botar Aqui está isso, bom! Lalaê, 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 lalaê E lábaraê, lalaê, lalaê, quero ouvir você cantar Eu estava na beira da praia, pelo que eu maré fazia Tava na beira da praia vendo o que a maré fazia Quando eu e ela voltava Quando eu voltava ela ia Quando eu e ela voltava Eu voltava Tava na beira da praia vendo o que a maré fazia Back up, back up Make your hand Tava na beira da praia vendo o que a maré fazia Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá.